O que é o Lepa de Xão e Fael? Representando Graja West 226 e Lisabel É tipo assim chorou bebão Para você porque eu vou levar seu crânio como troféu Não adianta falar pra prender alguma parada Se liga o pecado perante toda rapaziada Que a tua rima tá manjada, poçada, esculachada Ganhou do nego drama, cheio de rima decorada Tudo pronto, tá parou, cara? Então você pode me olhar, então cê repara É tipo assim, se liga no som Que eu vou fazendo e é jim jim bom Você parece os criança pelo Michael Jackson Meu cabelo que eu fiz a lista eu tenho mal de Parkinson É tipo assim que a tela é corta Se liga a culpa de que eu chego arrombando as confortas Arrombou as contas se você não abrir Nunca tive lugar nem eu porque tu é MC Eu nunca vi você fazer nada pela cultura Só vejo que do capeta tu é uma caricatura Caralho! 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 Então, cala comigo pra improvisar, você é o Xan, agora então irmão, que eu vou te matar. Aí, a marona ria perto, falou do nego drama, falou se toca, a data ela entrou em você, então não se engana, já que tu você quer citar o nome do nego drama, não sou o nome do drama, mas assimilo, você é o Xan, Xan, Patinho, Lagarto, Rupilo, você tá ligado, irmão, agora, eu vou te improvisar, agora, primeiro já comigo, que agora eu vou te mostrar. Aí, o Lagarto, é novo drama, só é uma pergunta aí, Xan, se eu largar tu mama, então eu quero tudo já, você tá fudido, por isso meu cristal, você sabe que eu tô em perigo, eu tô nessa comando pra fé, eu penso no seguinte, leva a minha cabeça e leva meu saco de brinde de botar tu rir, e talvez esse pulo se esquece, cristal e a bolada do drama, a baila rima prevalece, você tá ligado, tá escrito just the hit, seu irmão, não tá paralha, tropelepite, eu não avaral, não tô juju, só tropelepite, mas é cristal e na fórmula, Aí, na moral, eu disse, não se esqueça, essa diada, essa Nike, eu vou traçar nessa garganta, pra ver se você não dá uma rima agora, por isso que no freestyle granal, eu nunca venho à toa, aí, na moral, você é ruim, você é feio pra caralho, é parruda, é o Sousa do Curirim, caralho, eu na moral, eu vou te falar, cadulho é muito louco, meu irmão, agora eu vou te gastar, de portas abertas, você perdeu a sua, meu irmão, a perda que eu arremei, eu peguei, 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 eu peguei Eu peguei, 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 eu Meu mano, aqui tu se fudeu, invade o quarto da minha tia, tava meu tio, ele te comiu. É tipo assim, eu entendi o outro tipo de barato, o que liga aqui o Patinho, a mano a quebrada nos tia arrasta. É tipo assim, levar o saco, não tem nexo, a pressão de ajuda pra fazer mudança de sapso. Tipo assim, eu não sei o que tem saco, seu Patinho é garoto, só que daqui tem o mais fraco. Seu argato e mama, a rima manjada, na unidade fala de perante a rapaziada. É tipo assim, desde menino, quem confia rima dos outros nem anuncia um latino. É tipo assim, quer rir, tem que fazer rir Esse não é o latino, o N é aquele que É tipo assim, você tá chata friso Você bota um saco na boca aí, então tu baba bebe É tipo assim, meu irmão, que a gente tá no casira Que o pênis é uma miniatura Tipo assim, meu irmão, não se liga que é pesadelo Você não tem um pinto na virilha, você tem um grelho Rapaziada, barulho, quem gostou da rima do MC, Fael Barulho, quem gostou da rima do MC, Fael MCG MCF Venceram, 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 venceram Não, 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 quer ver, pronto de ação Olha em finanças Barulho, quem ganhou do terceiro round Se liga, você é garoto, deu toque de escroto Gente, enfim, eu não se respeito a família do seto É tipo assim, ninguém é melhor que ninguém Você se comprometeu, como é que não é seu direito de ataque, você falou que era melhor que eu Acaba pra cá, eu não falo o que tu fala Por isso vai se levantar, por isso a boca se cala É tipo assim, eu vou na fé, sou melhor na rima Como ser humano, ser humano que nem é É tipo assim, eu falei, te mano pra humano e te mano para mano e eu não ligo para pano Não sou ser humano É que eu quero que trope a trono, vai para manitono E se eu não sei, acabou com a camara de azar, me presta aqui dentro, achei o ex-pectro do anu É tipo assim, eu perdi a linha Embaixo da calça sei que tem o ex-acacinha Eu não falei sem perder a linha Que no meio das pernas, o pai eu tinha era uma varinha Ih, louco de vacilação Por isso que eu te quero agora nessa sessão Tinha uma varinha, eu vou te falar Tinha uma varinha, eu vou te falar Pegar minha varinha, arranha e toca pra magia te lançar Eu te faço tudo, que fica que pariu Meu mole, não dá de olho, atira com o fuzil Eu tô pra fora, ninguém viu Porque para voar até o centro santa E não é nem dos dois mil Seu falou de fuzil, agora eu quero a encher Vai pra puta, que pariu Eu namoro, neguinho, eu não desespero Tira o de fuzil, perna, você dá Tira o que ele cunha, que eu já tá muito caro Tranquilidade humana, esse é uma rima improvisada Tá tipo assim nas contas Pelo que é o caralho, as leio aqui Fica tranquilo que o pai vai dar venta Namorou, eu tô maduro Seu morte mais que em casa Seu teu corpo quer levar meu saco pra casa A namorando e viola o te aturo Se eu manja a perereca da minha prima sapatão Se adora ver um graninho duro Rapaziada! Farido do terceiro rádio! Que pariu! O que ele gosta pelo grito? Xã, Fael, vocês que viram o terceiro rádio Lembrava que tem que ser a melhor rima do terceiro rádio, rapaziada Com o que ele gosta pelo grito? E o time do time do MC foi eu! Darino tem você na rima do time do MC Chá! Pra confirmar, MC Chá! MC foi eu! Vai ter se ficado para final, 10 minutinhos ali.